No meu entender, eu acho que elas são cabíveis no momento e na situação. A sociedade brasileira está numa situação crítica no quesito crime. E essas medidas que estão sendo protocoladas, no meu entender, elas estão sendo... está certo. É, na realidade, por muito tempo, o nosso país ficou à mercê dos bandidos. Os direitos humanos, por vezes, eram muito mais ágios para o bandido e o cidadão de bem tinha poucas leis que o amparavam. Com essas medidas tomadas hoje pelo ministro Sérgio Moro, eu vejo como algo que possa melhorar a nossa segurança. Como costumo falar sempre, o bandido precisa ter medo da lei, da justiça. Então, que com essas medidas, a gente possa, assim, estar dando passos, talvez largos ou até mesmo curtos, mas que façam as coisas mudarem no nosso país. Só a favor. É, porque com essas medidas, eu acredito que vai diminuir mais o índice de insegurança da população. Porque a gente está vivendo num país que está meio que bagunçado. As pessoas já não têm mais medo de nada e com essas novas medidas, eu acredito que vai conscientizar um pouco mais as pessoas.